Vamos apostar Quem liga primeiro, quem fala primeiro Tá com saudade, aposto e quem quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Diga-se de passagem Que eu não tô bem Era a verdade que eu disse Que aqui te amava, pensa bem Quantas vezes cê foi embora Eu te aceitei de volta E acreditei nas suas mudanças Doce ilusão Meu amor tá acostumado A fazer tudo errado E eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não choro, não sofro Espero você me ligar Como é que é? Vamos apostar Quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro Tá com saudade, não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro Tá com saudade, aposto e quem quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Se apostar Se apostar o papai aqui ganha Namorado Chora Me diga-se de passagem Me diga-se de passagem Que eu não tô bem Era a verdade que eu dizia Que te amava, pensa bem Quantas vezes cê foi embora Eu te aceitei de volta E acreditei nas suas mudanças Doce ilusão Meu amor tá acostumado A fazer tudo errado E eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não choro, não sofro Espero você me ligar Como é que é? Me vamos apostar Chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto que quiser Você não vai ganhar Calma da mão, vai, ó Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto que quiser você não vai ganhar Vamos gostar, perdeu